o salve salve galera pessoal olha a altura que eu tô aqui isso aqui é um silice para milho e soja tudo isso aqui para ser montado é um processo grande eu tô aqui em cima aqui dá um pouco de medo tá aqui mas eu subo assim mesmo enfrentando os medos olha aí galera aí embaixo lá como é que é aqui é a população para tudo quanto é lado esse aqui foi montado de parafuso em parafuso pessoal um ano e seis meses essa obra tem mais dá para subir mais lá em cima só que por enquanto eu não vou subir não porque eu tô sem cinto olha só olha só a turbulação aqui as pessoas lá em baixo lá e dá para subir pela escadinha aqui mas tem que estar com cinto eu tô sem cinto não agora eu vou descendo só devagar cuidado que qualquer vacilo pode se arrebentar lá em baixo um dois três quatro cílios cinco aqueles ali da frente foi montado e vai ser montado mais dois vou descendo aqui o tempo tá nublado a caminhonete que nós está é aquela preta ali a preta é a caminhonete mas tá o hotel na frente ali e descer aqui eita pessoal e isso é um negócio desse para montar aqui vai mais de um milhão de parafuso só em um que a gente montou ali atrás ali foi cento e cinquenta mil parafuso só em um cento e cinquenta mil parafuso e aí e aí veja gente aqui chegando no local que não tem escada olha só olha meu pé tá não tem escada e aqui ainda vão colocar ainda e eu vou descer vou descer pela escada lá e aí você diz ele é começado por aqui ó ele montado ali em cima ali vai colocando aquela chave vai parafusando 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 vai parafusando quando chega ali embaixo ali vai ele vai ser erguido com a talha e cada vez que ele vai ser erguido com a talha ele vai subir numa chapa uma chapa de um metro e assim ele vai indo que nem aquele que tá lá embaixo lá que dali ó cada chapa daquela dali vai subindo vou descer agora aqui gente descer descer pela aquela escada lá ó vai descer aqui agora devagar devagar qualquer vacilo pode ser uma fatalidade aqui já já tá aqui só é ferro opa e aí e aí e aí onde eu tava lá pessoal e bora e ela tá chamando ali já já como e aí 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 Vamos lá.